Mirela Santos, que está grávida de uma menina chamada Luna, revelou que quer ser mãe de mais duas crianças, e após o nascimento da primogênita, irá ter seu segundo filho, que se chamará Noa se for menino, e Lua se for menina. Confira e não esqueça de curtir o vídeo. Vou não fazer cirurgia não, vai que eu queira outro, vou botar Dio, depois que eu tiver que transpirrar eu boto Dio, o Dio usa camisinha, vai manter o risco do menino nascer com o Dio na mão. Obrigado.